Você foi chamado, é o escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te moldando Deus não dá a prova, e tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o barro é muito amassado Ela vira o vaso como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Deus não dá a prova, e tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o barro é muito amassado Para fazer um vaso como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você vive e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Lembrar de onde você está